Fala galera, Leonardo Cunha na área pra mais um vídeo. Essa semana nós vamos falar de um assunto que divide muita opinião. Discos ao vivo. Muita gente gosta, muita gente não gosta, vários amigos meus curtem, outros já nem tanto. Mas eu particularmente gosto muito, pois ali você sente toda a energia, a vibração da banda, do público, além de ver fotos bem legais nas capas dos discos. Eu particularmente sou fã aficionado por álbuns ao vivo. Então, sem mais delongas, vamos lá ao vídeo. O primeiro disco que eu vou falar é esse aqui, ó. Xodó da minha coleção, Kiss Alive 2, de 1977. O oitavo álbum da banda Kiss e o segundo álbum live da banda. Já tinha o Alive 1. Clássicos como Destroyer, Love Gun, Rock and Roll Over estão presentes aqui nesse álbum. Além de várias músicas inéditas que viraram clássicos, como All American Man, Rocket High, entre outras. Eu custei pra conseguir esse disco, pois eu morava no interior na época e era muito difícil arrumar esse disco aqui. Ele era bem complicado de se achar, ele era até fora de catálogo, até um tempo atrás. Já tinha outros discos, custei pra conseguir esse. Um dos motivos que me fez comprar esse disco, eu era moleque na época ainda, isso foi em 85, 86. Essa foto do Jane Simons aqui, ó. Essa foto é brutal demais. E na contracapa tem ela, maior, mas com uma definição bem melhor. Uma curiosidade sobre esse disco aqui, cara, é o seguinte. Quem abriu alguns shows da banda durante a gravação do álbum foi o ACDC. É, o ACDC. Jane Simons viu alguns shows do ACDC em pequenos clubes nos Estados Unidos, gostou e convidou a banda pra abertura de alguns shows do Kiss durante a gravação do álbum. O ACDC topou e logo, logo, deu um salto na carreira da banda. São as curiosidades do rock. É isso aí. Kiza Live 2, 1977. Bom, falei de uma banda gringa, vamos falar agora de uma nacional, provando toda a força do metal nacional. Vou falar disso aqui, cara. Clássico. Vulcano Live, 1985. Gravado durante o festival Slouter Festival, em Americana, Vulcano lançou um clássico do metal extremo mundial. Live, mostra a banda ao vivo, no seu estado mais primitivo, extremo e puro. Pois esse é um álbum que não teve mixagem, ele é direto, cara. Então, conseguiu captar toda a energia de um show da banda. O Vulcano era tesourado de apresentar em São Paulo. Então, a banda falou, já que a gente não entra pra tocar ao vivo, vamos botar um disco nosso. E esse disco arrebentou. O disco é muito foda. Esse disco aqui, até a primeira prensagem, saiu pelo selo Lunário Perpétuo. E há pouco tempo, agora, eu consegui esse encarte dele aqui, ó. Muito legal, cara. Esse meu disco veio sem encarte. Recentemente, eu consegui através de um grupo aqui. Vulcano continua nativo até hoje. E, recentemente, lançou mais outro álbum álbum. Ele já tem três álbuns live agora. Vulcano Live 1, 2 em Estocolmo e o 3 em Americana. Pra comemorar as festividades de uma loja que tem lá em Americana. Também é o aniversário do álbum. Um verdadeiro clássico do metal nacional. Vulcano Live, 1985. Bom, agora nós vamos falar de um clássico do metal, né, cara? Vamos falar disso aqui, ó. Iron Maiden Live After Death, de 1985. Gravado durante a World Slave Tour. Esse álbum teve uma parte gravada nos Estados Unidos. E a outra parte dele foi gravada em Londres. Só músicas selecionadas a dedo. Live After Death foi um sucesso na trajetória de clássicos do Iron Maiden. Esse álbum vendeu muito. E teve uma repercussão maravilhosa na cena. Ele é um álbum bem legal, cara. Eu viajo muito com uma das capas mais bonitas do Iron Maiden pra mim. Essa daqui. Disco sensacional. Vou abrir ele aqui só pra vocês darem uma olhada. Esse é clássico. Todo mundo já deve conhecer. No meio dele aqui, muitas fotos legais do Iron. E eu gosto muito, cara, desse disco aqui. Achei sensacional. Uma energia viciante esse disco. Ele teve uma versão em CD com menos músicas. Teve alguns cortes. Que você percebe claramente. Eu optei pela versão em vinil. Recentemente consegui uma versão em CD duplo completa. É um excelente álbum. Um clássico. Live After Death. 1985. Beleza. E vamos falar de agora mais um metal nacional. Tô falando isso aqui, ó. Viper. Menicks in Japan. 1993. Gravado em Kawasaki. Japão. Durante a tour do álbum Evolution. Além dos clássicos da discografia da banda. O Viper ainda fez dois covers bem inusitados. Músicas de Tim Maia e músicas do Queen também. Um álbum bem legal. Onde se percebe todo o carismo da banda ao vivo. E o quanto eles eram adorados pelo público japonês. Eu, infelizmente, não tenho mais a versão em vinil desse álbum. A qual eu até hoje tenho uma mágoa muito grande de ter perdido esse disco. Optei pela versão em CD. Pois na época era a popularização do CD. A versão em CD trazia mais músicas. Incluindo esse cover aí do Tim Maia e outras músicas mais. Por isso eu optei por ele. Mas só eu sei o arrependimento que eu tenho. Mas enquanto isso, vamos com esse CD mesmo. Que ele é muito bom. Viper. Menicks in Japan. 1993. Levando à frente o nome do metal nacional. Bom, dando sequência ao nosso vídeo. Vamos falar de um clássico também que deu muita treta na época. Isso aqui, cara. Black Sabbath. Live Evil. De 1982. Gravado durante a tour da banda pelos Estados Unidos. Esse disco aqui deu muito o que falar na época. Porque o Tony Iommi e o Gizzie Butler estavam desconfiando que o Dio estava usando o Black Sabbath para se promover porque ele estava gravando o primeiro álbum solo dele. Mas não teve nada a ver isso não. Isso depois foi mais que comprovado, cara. E esse disco aqui foi uma verdadeira briga de erros. Muitos falam que o Dio melhorou os vocais. Botou o som dos vocais mais altos. Baixando o som do baixo e da guitarra. É muita treta que tem envolvida aqui. Muita história que fica no obscuro até hoje. Mas pelo contexto do álbum, é um clássico. Teve uma repercussão muito boa e uma vendagem extraordinária. Esse álbum aqui, cara. É interessante que ele é a primeira prensagem. Ele é álbum capa dupla. Com fotos bem legais, cara. E o show em si, cara. É fenomenal. Somente clássicos. Uma coisa que eu achei estranha na época. Pois como o Dio estava na banda. Tocaram pouquíssimas músicas do Heaven Hell. Que era o disco de estúdio que o Dio tinha participado. E colocando mais músicas da fase do Ozzy. Talvez seja esse um dos motivos. Mas, independente disso tudo, eu destaco muito esse disco aqui. Black Sabbath Live Evil 1982. Bom, já que eu falei em Black Sabbath Live Evil, eu não poderia deixar de falar nisso aqui, cara. Ozzy Osbourne Speak of the Devil 1982. Esse disco aqui, na verdade, ia ser um disco com músicas solo do Ozzy Osbourne ao vivo. Só que a informação que o Black Sabbath estava lançando, o Live Evil, vazou um pouco antes pro Ozzy. E ele resolveu lançar esse disco aqui um pouco antes, são no mesmo ano. Porém, saiu um pouco antes esse disco aqui, ó. Speak of the Devil. Somente com músicas do Black Sabbath. Durante a carreira do Ozzy no Black Sabbath, né. Somente com músicas da sua participação no Black Sabbath. E esse álbum aqui, cara. Teve uma repercussão imensa. Vendeu muito. E o pessoal gostava muito mais dele do que o Live Evil do Black Sabbath com o Dio nos vocais. Pra dar uma cutucada na banda, o Ozzy fez isso e ainda de quebra. Algumas biografias falam que é verdade. Esse anãozinho que tá aqui aos pés do Ozzy, eles falam que é uma provocação direta ao Dio. Que tinha um apelido de anão, baixinho, coisas assim do tipo. Por tudo isso e mais outras histórias que estão ocultas aí no mundo do rock, eu considero muito esse disco aqui. Ozzy Osbourne Speak of the Devil 1982. Pra mostrar toda a força do metal nacional, não poderia deixar de fora um álbum dos álbuns mais importantes da época. Corzuz Ao Vivo, 1985, cara. Esse álbum aqui foi extraído de uma fita, gravada de forma despretensiosa durante uma apresentação da banda. Porém a gravação ficou tão boa que virou esse clássico aqui, cara. Em 2006 ele recebeu uma versão em CD, remixado, cheio de bônus. Mas eu particularmente tenho uma paixão especial por essa versão aqui em vinil. Gosto muito desse disco. Foi o primeiro álbum do Corzuz até que eu ouvi, diga-se de passagem. A versão em vinil, cara, você percebe toda a energia da banda. Apesar dela ser tosca, cara, mal gravada, você vê toda a energia da banda e toda a força. Isso em 1985 que eu estou falando, cara. É um álbum onde você percebe todo o poder de som da banda, que estava ali plantando um embrião para no futuro se tornar uma das grandes bandas da cena nacional. Por isso eu destaco isso aqui, cara. Corzuz, ao vivo, 1985. Opa! Eu sou o Dick Zilbert, baixista da banda Corzuz. E estão aqui me perguntando sobre a repercussão, a importância do nosso álbum ao vivo de 1985. Bom, foi uma parada muito interessante. Na época, após a gente ter gravado o SP Metal, fizemos mais uns três, quatro shows. E o produtor da época, chamado Antônio Celso Barbieri, ele nos contatou e pediu para a gente fazer uma audição, que ele tinha feito uma gravação no ao vivo da gente, do Sesc Pompeia e do Lira Paulistana, que eram os lugares importantes do heavy metal dos anos 80. Bom, a gente foi, encontrou com ele, fomos fazer essa audição. E era uma fita cassete com a gravação dos dois shows. Bom, e nós fomos convidados para fazer a audição dessa gravação ao vivo. E, para nossa surpresa, quando a gente chegou lá, ele colocou uma fita cassete, começamos a ouvir aquele ao vivo da gente, cheio de milho, de erro. A gente estava aprendendo a tocar, né, meu? E a gente achou até engraçado. Falou, pô, legal, né, meu? Faz uma cópia para a gente desse cassete. Ele falou, não, cara, eu tenho parceria aqui com a Devil Discos, e a gente está interessado em fazer um vinil. Vai ser legal, tal. E a gente, pô, não, não vai ser legal, porque a qualidade não era boa, etc. Por A mais B, convenceu. E o Barbieri falou, cara, vai ser um marco na história do heavy metal. Isso daqui, daqui 20, 30 anos, quando a gente ouvir, a gente vai saber como que isso tudo era, né, meu? Porra, a idade da pedra do heavy metal, né, cara? E teve uma puta recepção, uma puta repercussão. Foi um vinil legal para a gente. Impulsionou a banda. E acredito que ele faz parte agora da história, né, dessa... A gente faz parte de uma célula, né, uma pequena parte da história do metal nacional, principalmente do thrash. Nem naquela época a gente chamava de thrash, era speed, power, metal. Thrash surgiu para a gente só em 88, 89. E eu acho que é um disco importante para você ter na sua discografia aí, ouvir a gente tocando errado, fora de tempo, cantando inglês errado, divertido pra caramba. É um vinil verdadeiro. Ele é cru. Ele não tem nenhuma artimanha de estúdio. E o incrível que pareça, saiu de fita cassete, né, cara? A gente só tem que agradecer aí o Barbieri por ter insistido nessa história toda aí. Isso aí, meu irmão. Valeu. Um outro clássico que eu não poderia deixar de fora dessa lista, cara, é esse aqui, ó. Slayer Live Under, de 1984. Primeira impressão que eu tive ao ouvir esse disco, cara, eu fiquei de cara, porque era insano, bicho. A galera não parava de gritar um minuto, a banda tocando, o público gritando atrás. Insano, insanidade. Era a palavra mais forte para definir esse disco aqui. Porém, era uma época de genuidade, cara. Não tinha muita informação circulando. Tempos depois, já no período de internet, a gente foi saber que isso aqui foi gravado num estúdio com alguns fãs da banda. Mas mesmo assim, isso não tira o brilho desse álbum e faz dele um clássico do metal. Slayer Live Under, de 1984. Bom, uma banda que eu gosto muito e não poderia faltar aqui na minha lista, cara, é esse aqui, ó. Venom, The Seven Dates of Hell, de 1984. Extraído do vídeo, Live At Ramesmith or The On, de 1984. Isso aqui é um show da banda, que saiu em vídeo, como eu falei, né? É um álbum que conta com a formação clássica, com cronos, mantas e abadon. Recheado de músicas que são apenas sucessos da banda. É um álbum fantástico. Esse álbum saiu aqui no Brasil, numa versão pirata, ou bootleg, como se dizem, né? Ele teve duas versões de contracapa, a rosa, e uma versão azul, se eu não me engano, ou verde. Essa versão rosa tem uma qualidade um pouco superior. Na época falaram isso, eu achei que era um pouco de lenda, mas eu tive as duas versões e posso confirmar isso pra vocês. Realmente, a contracapa rosa, a versão é bem superior à qualidade musical do álbum. Pra quem é fã da banda, assim como eu, recentemente, no site da banda, esse disco aqui foi editado de forma oficial. Então, se alguém tiver a fim de comprar ele de forma oficial, é só entrar no site da banda. Eu, como colecionador e aficionado por Venom, vou segurar a minha versãozinha aqui, que me acompanha desde os anos 80. Venom, Live at Hermes Mithel Deon, The Seven Dates of Hell, 1984. Outro álbum nacional, quero que jamais pudesse ficar de fora da nossa lista, dessa série de ao vivo, é esse aqui, ó. Ratos de Porão, Vivo, 1992. Um dos melhores álbuns, cara, que já escutei do Ratos, nessa fase, é o vivo deles. Ratos de Porão, Vivo, é pesado e direto, onde a banda manda seu recado nos 55 minutos, de puro hardcore, punk, trash, metal, cara. Isso aqui é maravilhoso. Aqui a banda mostra todos os entrosamentos, os caras se entendem só pelo olho, cara. E também esse álbum marca o início do Boca, na banda, né? É o primeiro álbum que o Boca lançou com a banda. Esse álbum aqui é bem legal, cara, ele tem ele em duas versões, tem ele tanto em vinil, quanto em CD. A versão em CD, como eu falei no vídeo anterior aqui, o CD estava começando a ser emplacado no Brasil, né? Então a versão em CD tem mais músicas, cara. Eu comprei as duas, eu tenho as duas até hoje. É um álbum que eu gosto demais, cara. Esse álbum aqui, cara, é um dos melhores álbuns que eu já ouvi, como eu falei anteriormente. É o álbum punk mais metal que eu já conheço, cara. O verdadeiro clássico do metal nacional, Ratos de Porão, Vivo, 1992. Esse aqui, eu recomendo. Bom dia, pessoal. Tô aqui hoje pra falar desse disco aqui, RDP Vivo, Ratos de Porão ao vivo, de 1992. Foi gravado em São Paulo, no Britânia. E foi o disco que marcou minha estreia com o Ratos, né? Foi o primeiro disco que eu gravei com eles. E o pessoal comenta geral até hoje desse disco aí, que dos discos ao vivo da época talvez tenha sido mais bem gravado, mais bem produzido, e que o pessoal comenta desse disco até hoje. E também o lance da mudança de estilo na banda, né? Porque eu toca muito diferente do espaguete, né? Enfim, a banda mudou e veio com esse registro aí brutal que todo mundo gosta até hoje. Marcou época, cara. Acho que é um divisor de águas esse disco aí. Tanto na carreira do Ratos, marcando a minha entrada, como ser um disco ao vivo. É esse aqui, ó. Pô, sumiu minha LP, cara. Acabei de ver ali, não acha tudo mó veneno. Enfim, valeu. Bom, galera, isso aí é o vídeo da semana. Espero que vocês gostem e obrigado a todos pelas palavras que eu tenho recebido, pelas críticas, sugestões, enfim, pela participação de todos vocês. Isso é uma energia danada que vocês estão mandando pra gente continuar fazendo vídeos cada vez melhores e abordando assuntos. Aguarda que breve vem novidade aí pra gente, beleza? Então é isso aí, cara. Valeu, até semana que vem. Stay heavy.